Vambora, 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 vamos começar mais um vídeo aqui no canal dos não nos inscribem. E hoje é dia de quê, Vinícius? Hoje vamos reagir a Sofia Caliano beijando meninos. Rapaziada, vocês já estão acompanhando o canal esse mês, lançou vários vídeos da Sofia com melace, que é o crush dela, e também saiu Acampamento do Medo, onde a Sofia beijou na boca pela primeira vez. Vamos conversar sobre isso, ó. Primeiro de tudo, quero saber se você já assistiu Acampamento do Medo 2, o filme. Se você não assistiu, você tá perdendo tempo e tem que correr agora pra ver, entendeu? Porque senão a gente não vai gostar de você e não vai continuar o vídeo. Hoje a gente vai reagir a cena da Sofia com o Brian beijando no filme e a Sofia e o Melace se beijando na nossa frente. Exato. Então, fica no vídeo até o final, vamos começar esse vídeo. Eu tô muito animado, mas porque, tipo assim, eu vou contar pra galera a versão de como foi justo. A gente reagir a isso, sabe? Verdade. Porque, pô, você vê sua irmãzinha crescendo e tal, e aí do nada vê ela beijando na boca pela primeira vez. Eu tava vendo uns vídeos antigos nossos, elas de óculos pequenininhos assim, gravando com a gente, e agora eu falo, meu Deus do céu, agora elas têm quase 15 anos beijando na boca. Elas estão beijando na boca pela nossa frente. E eu tô assim, ó. Meu Deus, acho que o vídeo saiu muito rápido. Mas, vamos lá começar, vamos começar reagindo ao Brian beijando a Sofia e acampamento do medo 2, repetindo. Se você não viu, tá perdendo tempo, corre no canal e assiste. Ó, vamos lá. Vamos reagir a cena toda pra vocês verem o beijo no final. Vamos lá. Lembrando que essa cena não tava, pausa aí, pausa. Esse beijo não tava no roteiro, a gente não tinha, a gente não escreveu com um beijo no final. Só que o Tato, nosso diretor, falou, cara, acho que cabe um beijinho. Acho que rola um beijo nessa cena. Porque quem assistiu a campamento do medo 1, sabe que não teve beijo, mas eles eram um casalzinho ali que tava começando a amadurecer esse relacionamento. E no 2, tinha que ter, né? No 2, tinha que ter um beijinho que ter. E a galera gostou muito desse beijo, cara. A galera parou assim, só pra assistir. Todo mundo gritando quando assistiu, todo mundo junto aqui. Mas, vambora, vamos assistir a cena toda. Sítio bonitão. Eu sou a verdade que eu tava disso. Um cantinho. Nós dois juntos. Sem ninguém no meio pra atrapalhar. Principalmente minha irmã. Esse barulho de fulgão é legalzinho. É. Um beijo, gente, né? Todo dia na escola. A gente quase nunca tem um tempo pra ficar juntos. Só por tia paisagem. Só por tia paisagem. Mas, que pena que a Maria não pôde ver esse ano. Acho que ela ficou traumatizada depois do último acampamento. Eu lembro, dá pausa aí. Eu lembro. E eu escrevi essa cena com o Patrick, né? Nosso roteirista. Eu escrevi a cena com ele. Aí eu fiquei tipo, caraca, mano, será que a gente coloca beijo? Aí eu falei assim, cara, não vou colocar. Porque eu não sei como é que vai ser a reação da Sofia. Porque a gente nunca tinha visto elas beijando na vida delas. É verdade. Eu e o Gabriel nunca tinha visto. Elas sempre esconderam. E ela sempre falava assim, não, a gente nunca beijou na boca. A gente nunca fez nada e tal. E aí a gente falou, pô, então nós vamos botar uma cena de beijo. Porque elas nunca beijaram. Mas depois a gente descobriu que elas estavam escondendo o jogo. Estavam escondendo o jogo, entendeu? Elas já tinham beijado na boca, a gente sabe? Que bom que o Tato deu essa notícia aí pra eles lá e eles toparam. Bom, vamos ver. Solta. Vamos ver aqui. E agora eles estão conversando sobre o acampamento, né? Pô, me amarra em acampar, mano. A natureza, esse clima quente, todo o meu suelo. Ai, sim, entendi. Sem falar nos monstros que rapitam as pessoas. Incrível também, né? Aí, Vinícius, agora ele lança assim, ó. Estão conversando sobre o de voo acampamento e aí ele vai criar coragem. E ele fala assim... O João, né? O João... Respira fundo, levanta e rola. Não, tem muita gente que fala assim, ah, como é que foi sua reação quando eles se beijaram? Assim, cara, cursi um filme. Foi mais tranquilo porque, assim, é o João junto com a Sofia, né? No caso. Só que eu acho que o que me pega mais é ela com melace. Ela beijando melace. É, é real, entendeu? É real, é verdade. É real, entendeu? Porque a gente vai reagir nos próximos. Mas calma aí. Vamos ver. Vamos soltar isso aqui pra gente ver o beijo da Sofia com o Brian. Você sabe que... Se fosse um monstro de verdade, eu ia te proteger. Oh! É agora, é agora. Agora é a hora do beijo. Pegou a mãozinha, levantou. Ajeitou o cabelo aqui, ó. E... Dá-lhe beijo na boca! Aí deu um... Ah, achei você! Beijão! Aí, ele ficou depois, tá? Tipo assim, ele beijou. Aí a Mariana chegou, ela saiu e fez assim, ó. Ficou parado. Ele ficou chato, ele ficou chato. De biquinho. Ficou parado, esperando assim. Aí ele depois... Droga! Ele queria mais! Ele queria mais ali. Ele queria, ele queria. Essa cena ficou incrível demais. Ficou muito boa. Se você quer ver o filme completo, assiste lá. Não, você tem que assistir o filme completo. E agora... Se você não viu o acionamento número 2 ainda, você tá perdendo tempo, entendeu? E agora temos que reagir aos vídeos da Sofia beijando o melasse. Vamos lá, então? Preparado? Ó, tem uns dias que eu tava gravando e eu não consegui estar nessas gravações. Então, tem beijo aí que eu não vi ainda. É verdade? Entendeu? Ó, vamos começar com o primeiro beijo, Gabriel. Eu acho que vocês já viram alguns e eu não vi nada, hein? Tipo, tudo começou com esse vídeo aqui, Vinícius. Deixa eu ver. Esse vídeo aqui, a gente falando assim... Ah, o primeiro que a gente gravou. O primeiro beijo deles. O primeiro beijo deles foi assim. A gente tava gravando no quarto e eles foram trollar a gente falando que estavam namorando. Aí no final, eu cheguei pra eles e falei assim... Aí vocês tão namorando, então se vocês tão namorando, dão um beijo aí. Eles foram dar um beijo. Só concretizar a trollagem. Vamos ver. E foi engraçado que um olhou pro outro assim, né? Ficou tipo... É. Vamos ver? Vai. Ó, aí a gente ficou gritando. Já, aí eles olharam pro outro. Só que tipo assim, foi rapidinho. Foi rapidinho, foi só um estalinho. Imagina, como ele era trollar, é muito engraçado que a gente gritando um beijo. Uma hora e a gente pensa assim, ó. Tipo, você quer? Você quer? Eu quero. Muito bom. Aí, eles todos sem graça depois, ó. Então, acho que a gente pode levar o link hoje, galera. Um beijo desse. Então, oficialmente namorando? Oficialmente namorando? Aí, oficialmente namorando? E... Tá, perfeito. E aí, eu acho que tipo assim, depois eles falaram que foi trollagem e tal, mas... Ou, ou, o primeiro beijo deles. Eu ainda acho que tem coisa aí, entendeu? Tem coisa, tem coisa. Eu acho que tem coisa aí. Vai sair algum casal aí. Aí, depois desse vídeo, o Vinicius gravou com eles um eu nunca e fingiu que tava saindo... Caraca, esse é um vídeo. Fingiu que tava saindo e deixou a câmera ligada filmando. E rolou um beijo deles, se liga. Olha, primeiro, eles estavam... E aí, eles estavam conversando e tal. Gente, gente, licença. Aí, eles estavam tipo assim, peraí, te ouvindo. Tavam falando e tal. E aí, eu conheço a sogra. Já conheço a sogra. E aí, eu conheço a sogra. É? Tudo bom. Tudo bom. A Sofia é atacante, né? Atacante, atacante. A Sofia é atacante. Olha a carinha dele, porque ela é doidinha pra beijar ela. Já foi. Aí, eles estão puxando assunto, trocando uma ideia e tal. Eu achei que ele tava meio meio tímido. Tava meio tímido. O que eu falo agora? Aí, agora, ele joga com assim, cara, eu amei conhecer vocês. Pô, eu amei conhecer vocês. E ligava o outro. Aí, ela responde assim, ó. Gostou? Eu também conheci vocês. É, porque, tipo assim, quando a gente se viu, é... Já se conheci um, já se conheci um antes. Eles falaram tão gostoso. É, agora o silêncio. Um olha pro outro e... Dão um bom beijão, Vinícius. Caraca! Um olha pro outro e fala assim, ó. Tô enxado. E dão um bom beijão. É, acabou assuntando. É, acabou assuntando. Tão um bom silêncio. Eu achei isso absurdo, galera. Eu não gostei. Aí, depois já aconteceu. Depois disso aqui... Eu cheguei. Você chegou. Se beijaram. E, ó... Ih, cara. Falei, vai rapidinho. Tô se beijando, já. Oi? Vamos voltar. Vamos, vamos voltar a gravar o vídeo. Vamos, vamos. Vamos voltar a gravar o vídeo. E se eu falar pra vocês que já tava gravando o tempo inteiro... Aí você avisou que já tava filmando. Eu deixei a câmera filmando que eu queria ver, entendeu? Eu queria ver até onde eles iam chegar. Meu Deus do céu, cara. Então foi isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Tem, galera, tem muitos outros vídeos. É, eles se beijando. Então, se vocês querem ver a parte doido desse vídeo, a gente reagindo, eles se beijando. Comenta bastante aqui embaixo. Sério, vocês não podem perder. A gente reagiu a esses videozinhos aqui, mas tem muitos outros. E o mais importante, galera. Vocês gostam muito dos filmes aqui do canal. Tem Reprovados 1, Reprovados 2, Acambamento do Medo 1, Acambamento do Medo 2. Então, ó... Assista a Acambamento do Medo 2. Dá vontade pra gente fazer o 3, galera. Então, ó... Mas deve estar aparecendo agora aqui na tela pra vocês. No Acambamento do Medo 2. É só clicar aqui e assistir a Acambamento do Medo 2, que tá muito legal, mano. E se você quer também mais vídeos da Sofia Comelace, pra gente ver como vai ser esse casal por um tempo. Comenta bastante aqui embaixo o que vocês querem ver deles dois juntos, entendeu? Exato. Quais vídeos vocês querem assistir. E é isso. Beijo pra todo mundo. Beijo. E até o próximo vídeo do canal dos irmãos inscrimos. Tchau, tchau.